Seja bem-vindo à plataforma Hotmart Club, seja bem-vindo ao meu curso online dentro da área de história antiga, Grécia Antiga, as concepções de vida após a morte e as práticas funerárias na Grécia. Então esse curso ele conta com três módulos, você vai receber várias aulas como bônus e como brinde que eu incluí aqui, tá? Dentro do material do curso, você vai ter acesso além dos três módulos, você vai ter acesso a várias outras aulas, tá? E você vai ter também acesso a um certificado de conclusão digital com cargo horário de 30 horas, você vai poder imprimir, se você tiver interesse, os PDFs, os slides e os arquivos de áudio, você vai poder salvar onde você quiser estudar no momento que você tiver um tempo disponível. Também você tem acesso à bibliografia que eu disponibilizo do curso. Então eu sou produtora na Hotmart já há dois anos, trabalho com 13 cursos online atualmente. Todos os meus cursos, eles são cursos de aperfeiçoamento, cursos livres de capacitação e aprimoramento. Você aqui não vai ter necessidade de fazer uma prova, de realizar uma prova para obter o certificado de conclusão digital, porque como eu expliquei, é um curso livre. Apenas é necessário que você assista todas as aulas dos módulos e submódulos e marque-as como concluídas, para que ao final do curso você possa fazer o download do seu certificado digital, com garantia de 30 dias pela própria Hotmart. Caso você tenha alguma dúvida, o meu e-mail de contato está aqui na descrição do curso, logo aqui abaixo. Então esse curso, além dos três tópicos, dos três módulos que eu já mencionei, você vai poder também ter várias aulas extras, que eu coloquei como um presente para você aqui na plataforma, aqui nesse curso, das práticas funerárias na Grécia Antiga. Então, você vai poder estudar aqui sobre as seguintes temáticas. As concepções de vida após a morte na Grécia Antiga, as concepções dos antigos gregos sobre a vida no além. Os rituais e as práticas funerárias, a importância da sepultura para os gregos. Então, além desses três tópicos, você vai poder ter acesso a mais de 10 aulas bônus, tá? Você também tem acesso a vários podcasts e PDFs, que são brindes do curso. Então, a partir do momento que você escolher adquirir esse curso, as formas de pagamento estão logo aqui também, perto da descrição, você vai poder receber um link no seu e-mail e vai ter acesso vitalício a todas as aulas. O que é o acesso vitalício? Você não tem prazo definido, prazo fixo para iniciar e finalizar o curso. Então, a partir do momento que o pagamento for compensado, você vai receber no seu e-mail, o e-mail que você já deixou registrado no momento da compra. Você vai receber por e-mail um link para acessar todas as aulas. Então, nesse mesmo link, você vai ter o acesso vitalício ao curso. Então, quando você cadastra um e-mail, esse e-mail fica registrado aqui no site de compras da Hotmart. E, através desse mesmo e-mail, você vai criar uma conta totalmente gratuita aqui também na Hotmart, para poder assistir todas as aulas no ambiente virtual. Então, você vai poder acessar o material no tempo que você estiver disponível. Então, eu não trabalho com prazo fixo, como eu já mencionei para vocês. Então, você vai poder iniciar no tempo livre e finalizar no seu tempo livre. Então, você vai encaixar aqui as aulas do curso, vai fazer a sua pesquisa, vai poder ter o seu momento de estudo dentro do tempo que você estiver disponível. Então, você vai marcar todas as aulas como concluídas, para no final baixar o seu certificado de conclusão digital. Esse curso tem carga horária de 30 horas, e também tem garantia de 30 dias pela própria plataforma da Hotmart Club. Então, agradeço a todos pelo acesso. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no e-mail que está aqui na descrição do curso. E espero que vocês gostem. E é isso. Muito obrigada por acessar aqui a Hotmart Club e por entrar em contato comigo também. Vocês podem entrar em contato comigo através dos comentários dentro do seu próprio curso. Você vai ver que tem um tópico escrito comentários. Se você quiser me mandar alguma mensagem dentro da plataforma digital, você pode me enviar também alguma mensagem através do tópico comentários, que assim que eu puder acessar, eu vou responder a todos. Então, muito obrigada por acessar aqui o curso As Concepções de Vida Após a Morte e as Práticas Funerárias da Grécia Antiga.